O que é a importância de trabalhar gênero e diversidade na escola? Trabalhar com gênero também é importante porque se a gente almeja um mundo mais justo, mais igualitário, mais respeitoso, onde as pessoas saibam olhar para o outro com um olhar de respeito, de igualdade, isso tem que estar presente dentro da escola, né? Isso precisa ser conversado, ser trabalhado dentro da escola. É a nossa função, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso.